Então, esse terceiro curso de formação de jovens lideranças, ele tem foco em jovens profissionais de saúde. No dia 1º de março, a gente vai comemorar o Dia Mundial Zero Discriminação, que justamente o tema desse ano é o enfrentamento à discriminação nos serviços de saúde. Então, uma forma de enfrentar essa discriminação, uma das estratégias é a capacitação dos profissionais e de futuros profissionais. Então, os jovens e as jovens que estão aqui hoje, como futuros profissionais que estarão atuando no SUS, nos serviços de saúde, eles têm um papel fundamental nesse enfrentamento. Então, esse curso tem servido para dar uma base para eles, um espaço de discussão de quais são os impactos da discriminação na resposta à epidemia e quais são as estratégias que eles, enquanto futuros profissionais, poderão aplicar para realmente alcançar a zero discriminação e fortalecer o enfrentamento à epidemia de AIDS.